A pandemia destruiu muitos sonhos, destruiu famílias, mas também trouxe à tona como o brasileiro, como o ser humano é capaz de se reinventar. A Bruna é formada em Direito, ela tinha um sonho, ela ia fazer um intercâmbio na Irlanda, só que veio a pandemia e o sonho teve que ser adiado. Mas você pensa que ela parou? Você pensa que ela se entregou? Não. E ela vai contar um pouquinho agora como é que ela se reinventou para depois realizar esse sonho, não é isso Bruna? Como veio a pandemia, adiou o meu sonho de ir para Irlanda, os meus estudos, eu pensei o que eu posso fazer para utilizar esse tempo que eu estou aqui. Então eu tive essa sacada de fazer o geladinho, que é algo muito legal, porque aqui é muito quente, então as pessoas gostam, refresca, é gostoso. Então essa foi a minha sacada, eu comecei a fazer o geladinho, mais para vender no meu prédio e acabou fazendo um sucesso maior, as pessoas de fora começaram a gostar, a comprar e acabou virando uma empresa. Meu negócio, agora eu sou empreendedora, eu estou gostando muito de mexer com geladinho. Bom, você também deve ter usado as mídias sociais para dar uma alavancada, não foi? Com certeza, a mídia social, ela domina tudo agora, então é Instagram, bastante propaganda, bastante foto, a gente manda também para alguns digitais influencers, que ajuda também bastante, que é uma profissão que está crescendo bastante agora também, então com certeza as mídias sociais têm um papel muito importante. Sabores, como é que está a diversidade de sabores? Quais são os mais pedidos hoje? Os mais pedidos é o de pedacinho do céu, que muita gente não sabe o que é, um geladinho azul, ele é muito gostoso, as pessoas adoram, ninho com morango também é muito pedido, ninho com nutella, nós temos atualmente uma diversidade de 10 sabores, e nesse mês eu vou introduzir mais 4 sabores, que é o de laca com óleo, o de pistache, chiclete e o de coco. Valeu a pena não ficar esperando e tomar uma atitude enquanto o sonho não se realiza de ir para a Irlanda? Com certeza, valeu muito a pena, porque não só ocupei o meu tempo, como eu me descobri como empreendedora, eu realmente gostei, eu quero trabalhar com isso, seja na pandemia, seja fora da pandemia, eu gostei, foi muito bom para mim, para eu me descobrir. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta, eu vou te botar um pouco na parede, e aí, vai seguir a carreira no direito ou vai ser empreendedora? Eu vou ser empreendedora. Para quem está nos assistindo e queira adquirir aí os produtos do geladinho gourmet, tem fanpage, tem telefone, como é que é? Passa para a gente aí. Então, quem quiser adquirir os nossos geladinhos, nós estamos no Instagram, pelo arroba frozen.geladinho, ou também pelo WhatsApp 6593563156, e também atendemos pelo iFood. Então, eu vou te botar um pouco na parede.